Olha aí, tem que descer todo mundo, isso aqui é minha ladeirona De uma vez eu subi com um assaveiro quando eu tinha Eu ia capotando aí, porque a saladeira não subiu, liso demais Botou até essas metadinhas, mas... mais nada Aí tem que descer todo mundo, porque senão essa porra vai pra trás A saladeira é perigosa Olha Caio, olha Caio, olha Caio Caio tá com medo, Caio tá com os bigodes tremendo